Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal. Agora, um pouco atrasado aqui para tunar o novo carro dessa semana, o Grotti X80 Prototype, o protótipo, o carro protótipo, eu estou até a caráter aqui de piloto de corrida, vamos aqui, vamos tunar esse carro, aqui parece que é o carro mais rápido do jogo, vamos dar uma blindagem boa para ele, freio, para-choque, é, vamos dar uma olhada aqui, cor primária, cor secundária ou de fibra de carbono, vou pegar de fibra de carbono, motor, o máximo, escapamento, é, uma ponteira cromada, buzina eu não coloco neles, é, perda de tempo, o kit neon também não vou colocar, é, carro acho que não fica legal com o kit neon, pelo menos esse aqui, protótipo, placa preta, né, pintura eu vou fazer por último, saias, opa, cor secundária, saia de carbono, carbono, saia de carbono, deixei ele tudo no máximo, né, spoiler, pô, dá para colocar um spoiler adicional, tem esse spoiler ali, nativo, e dá para colocar mais um spoiler ainda, muito legal, ah, mas isso aqui vai prender nas rampas, né, cara, quer saber, spoiler eu não vou colocar não, suspensão, suspensão eu vou baixar só um pouquinho, não vou baixar tudo, não, ele já é grudado no chão, né, quer saber, não vou baixar nada, transmissão, turbo, essa roda eu achei show de bola, hein, bem futurista e tal, né, vou colocar a sua melhoria nele, não dá para colocar outra coisa, janelas, é, isso aí, agora é só a cor, tá, vamos colocar então, tem cor interna, cor do detalhe, orra, essa tem bastante coisa aqui, metálico, cara, esse carro aqui é um carro que fica com, fica show de bola com as cores diferentes, né, cara, mas não tão diferente assim, né, olha só, vinho, vinho, como é que fica, né, laranja, eu gostei muito daquele roxo, né, esse roxo aqui, ó, um desses roxos aqui, acho que eu vou colocar roxo, gostei do roxo, esse roxo tendendo para o preto aqui, ou um roxo mais roxo mesmo, hum, um roxo tendendo para o preto, um roxo roxo, hum, eu fiquei, olha, tá difícil decidir, hein, eu vou colocar esse roxo aqui, roxo meia noite, cor secundária, tem uma cor clara para contrastar, né, eu sei que aqui não ficou legal as cores claras, eu sei que aqui não ficou legal as cores claras, marrom não, né, branco, eu acho que o amarelo ficou legal, né, amarelo corrida, acho que esse ficou mais legal, cor detalhe, vamos ver isso aqui, ah, a rodinha, ah, legal, gostei, então, foi legal ter mantido a roda, ah, vou deixar um azul aqui, ó, o azul ficou legal, hein, isso aqui está aceso, hein, legal, e tem mais o que, emblema, porta e cor interna, não é, ah, mas nem dá para ver, né, ah, não, dá para ver para o painel ali, ó, tem que ser uma cor bem clara para conseguir enxergar alguma coisa, né, vermelhinho, é, vermelhinho talvez, vermelhinho claro, tem que ser uma cor bem clara, porque senão não dá para nem enxergar ela direito, né, branco, branco, não é branco não, vamos colocar então esse vermelho, mais vivo aqui, vermelho Torino, é isso aí, é, está pronta a máquina, minha nossa, olha o ronco desse motor, olha lá, o legal é esse aerofólio, olha só o aerofólio, ele é um aerofólio ativo, né, que nem do, acho que era do T20, né, que era o aerofólio ativo, só que é independente, cada lado, cada lado ele se movimenta de forma independente, muito massa, cara, ai ai, até, complicado ganhar essa fera, hein, mas quem disse que ele não pode ser um carro para lidar com o trânsito, né, muito massa, é, o carro ficou show de bola, hein, esse carro é muito legal, o ronco dele, cara, que é demais, parece que eu estou dentro de um avião, cara, ih, ah, louco, cara, e é bonito, cara, o carro é bonito, com o design dele e as várias cores que dá para colocar, essa coisa da cor do detalhe aí, que eles inventaram, que integra com a roda, ficou muito bom, muito bom, beleza então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, quero ver se a partir de agora eu vou começar a fazer umas corridas com ela, parece que é o, esse vai ser o carro de, melhor que tem para jogar, né, falou então, encerro o vídeo por aqui, até a próxima, valeu!